O que torna uma empresa parceira? Aqui na Comercial Gerdau, acreditamos que uma parceria se constrói com o tempo, combinando a qualidade dos produtos com o genuíno desejo de servir bem. Desde 1971, somos a distribuidora própria da Gerdau. Nossa história foi construída a partir do compromisso com a qualidade do aço Gerdau e de uma relação de confiança com nossos clientes. Hoje, estamos presentes de norte a sul do Brasil, onde o cliente precisar, a Comercial Gerdau está. Oferecemos uma completa linha de produtos para os mais diversos segmentos. Nosso aço está na cerca que protege o campo, nas colunas que sustentam a obra, nos estoques das lojas de materiais de construção e das fábricas, que não podem parar de produzir. Uma grande família de produtos, que inclui o vergalhão Gerdau GG50, a coluna pronta, arames, malhas para pisos, perfis estruturais e uma linha de pregos com mais de mil itens. A Comercial Gerdau tem aço para o que você precisar. Mais do que produtos de qualidade, trabalhamos para oferecer um atendimento próximo, que está do lado do cliente oferecendo as melhores soluções para o seu negócio. Tem a conveniência dos serviços customizados, com soluções feitas sob medida, e uma estrutura logística que garante a entrega no prazo certo, com agilidade e segurança. A Comercial Gerdau é também sinônimo de incentivo ao varejo, com o programa Juntos Somos Mais, o maior programa de fidelidade do varejo de materiais de construção, que leva qualificação e prêmios a mais de 80 mil lojas e meio milhão de profissionais de obra, que se capacitam, pontuam e resgatam prêmios que potencializam seus negócios. Nossos clientes contam com diversos canais de atendimento para cotações, acompanhamento dos dados de pedidos realizados, entre outros serviços. E para encontrar a Comercial Gerdau mais próxima de você, é muito fácil. Basta acessar nosso site. Muda o endereço, muda o sotaque. Só não muda o nosso jeito de atender você. Porque mais do que vender aço de qualidade, nós nos orgulhamos de construir parcerias que duram tanto quanto os nossos produtos. Comercial Gerdau. É Gerdau. É comercial. É de confiança.